E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês, o que nós falamos aqui sobre novidades relacionadas ao FIFA 22, né rapaziada? Trazemos sempre com mais ênfase o PES aqui pro canal, porque o FIFA muito pouco tem novidades assim antes do tempo. Mas sim, hoje temos uma informação confirmada da data oficial de quando será disponibilizado oficialmente o primeiro teaser trailer e também a primeira gameplay oficial do game, né rapaziada? Então fica de olho até o final que tem muitas informações, o vídeo de hoje vai ser curto, então já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade do que sairá nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, tranquilo? E sem perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo. Bom, galera, vamos lá falar aqui o que vocês querem saber relacionados ao FIFA, né cara? Porque hoje pela manhã houve a confirmação da data oficial de quando teremos, enfim, revelado de fato o FIFA 22. E por incrível que pareça, será mais tarde do que o habitual, né rapaziada? Normalmente esse anúncio costuma acontecer antes até na E3, né cara? Até na E3 esse anúncio costuma acontecer na mesma época, se não comparecer a E3, a EA, como é que sempre costuma fazer, eles fazem sim um evento paralelo chamado EA Play. E normalmente costuma acontecer próxima data da E3. E3 quem não sabe se irá ocorrer no dia 12 até o dia 15 de junho, se não me engano, né cara? Entre essas datas, terá se enrolando a E3 oficialmente e dessas mesmas datas próximas delas, até um pouco depois, a EA faz sim a EA Play, que é assim quando anuncia todos os seus games que serão lançados no tal ano, né cara? Que é nesse ano de 2021. Porém, hoje pela manhã eles confirmaram qual dia ela irá acontecer. E sim, rapaziada, vai demorar um pouco, né cara? Vai demorar um pouco pra ela acontecer, eu diria pra vocês que mais de dois meses, né rapaziada? Rapaziada, a EA Play está confirmada a acontecer no próximo dia 22 de julho. Sim, dia 22 de julho de 2021 estará rolando a EA Play e é nessa mesma data que teremos disponibilizado oficialmente o primeiro trailer oficial de FIFA 22. Onde devemos ter o anúncio do game, onde eles irão revelar esse novo game, esse novo jogo. Teremos as primeiras imagens sobre esse que será o novo jogo da EA Sports para a nova geração, né galera? É claro que futuramente iremos trazer mais detalhes, porque muito pouco sabemos, sabemos nem se o mesmo motor gráfico era por seguir, porque a EA Sports muito pouco deixa vazar alguma informação antes da hora ou deixa as pessoas, o público saber antes do previsto, né cara? Isso não acontece com eles, então por isso que é muito difícil poder opinar, dar algum pitaco relacionado a algum conteúdo que deve estar chegando, né galera? Mas basicamente eu posso assegurar pra vocês que teremos muitos conteúdos sendo disponibilizados. É claro que além do teaser, eles também devem liberar um trailer do novo modo, uma pequena gameplay de 2, 3 minutos no máximo. E é claro, aquelas informações oficiais que vocês já estão acostumados que sempre saem no site da EA Sports, né galera? Então todos esses conteúdos serão disponibilizados no dia 22 de júri. É assim ir lá, só lá somente, que nós iremos ter o jogo revelado, como eu falei pra vocês, e sim as primeiras informações oficiais. Antes disso, muito o que outros canais, ou até o meu canal traseiro aqui pro canal, só se baseará mesmo em rumor. Pode sair alguma informação oficial, né galera? Mas é bem difícil dela ser de fato oficial, né galera? Porque, vocês sabem, a EA Sports não libera nada antes do anúncio oficial do game ocorrer, né cara? Não sabemos nem se o jogo sairá pra antiga geração, porque a EA Sports normalmente tem um planejamento de priorizar sempre, 100%, a nova geração de consoles. Que esse ano será o PS5, por exemplo, né cara? Então só nesse dia, teremos todos esses detalhes sendo disponibilizados. É claro, eu não espero o trailer também pra antiga geração, lembrando. Porque a antiga geração, vocês sabem que, como sempre, deve continuar a mesma pegada de sempre, né galera? Mesma coisa de sempre. Porque se quando ela era a geração do momento, ela não tinha recebido muitas novidades, imagina agora que se trata de uma antiga geração. Por isso é claro, o trailer só será realmente, exclusivamente, para PS5 e Xbox Series. As novidades também que eles irão incluir, possivelmente só também será para o PS5 e Xbox Series. Possivelmente eu tenho sim que trazer um vídeo mais detalhado sobre isso, né rapaziada? Falando sobre o FIFA, de fato, na antiga geração que deve conter. Mas anota aí na sua agenda, cara, pra você não perder. Dia 22 de julho, teremos sim, possivelmente, ocorrendo através de uma transmissão ao vivo, esse evento, na mesma pegada da E3. Onde eles irão se revelar todos os detalhes. É claro, não só de FIFA, mas também de outros games que também devem sair esse no próximo ano, tá galera? Então eles devem liberar as coisas sobre esses jogos. Não é um evento exclusivo para o FIFA, ok? É um evento exclusivo para todos os games da empresa. E o FIFA, é claro, também será anunciado nesse mesmo dia, tá rapaziada? E é claro, se você não quiser acompanhar todo o evento, toda a transmissão que deve demorar horas e horas, é só você estar inscrito aqui no canal, porque nesse mesmo dia eu irei trazer toda a cobertura completa desse evento. Todos os trailers que foram disponibilizados, as gameplays, as informações do site oficial da EA Sports, eu irei trazer aqui para vocês um vídeo completasso. Por isso que você tem que estar inscrito no canal para não perder nada, parceiro. Também deixa o seu like aqui, que me dá aquela motivação ainda mais, porque eu não ia trazer vídeos de FIFA aqui para o canal. Porque aí vocês sabem, é claro, eu trago mais foco para o PS, porque além do PS ter mais informações, a galera também curte mais. Então se você quer informações de FIFA aqui no canal, deixa o seu gostei aqui, fechou? Bom rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima e falou! E aí E aí